Sejam bem-vindos, estamos de volta com mais um Ronda na TV. Obrigado pelo carinho de vocês, dispensado a nós todos os dias. Eu já quero começar o programa de hoje trazendo uma informação muito séria para quem vai pegar a estrada, avisa para o seu pai, se ele é caminhoneiro, avisa para o seu irmão que vai pegar a estrada sentido norte. Tem um manifesto acontecendo agora no Trevo que dá acesso à Conceição da Barra e a pista está interditada. Eu tenho algumas imagens de lá que já chegaram para o Ronda na TV mostrando a manifestação, parte da manifestação. São moradores ali do entorno que estão brigando por algum ideal. Eu tenho essa imagem aí, olha só, é o que está acontecendo agora, neste exato momento. O congestionamento já ultrapassa 10 quilômetros. Isso está acontecendo no Trevo, na altura do Trevo que dá acesso à Conceição da Barra. Os moradores estão fazendo ali várias reivindicações. Aí, de acordo com um grande entendedor ali daquela região, se você vai para esse trecho, a alternativa é passar por Nova Venécia. E aí, haja gasolina, porque o trecho fica gigantesco. Se já era grande, fica o quê? Fica gigantesco na história, né? Não é isso? Então, você que é caminhoneiro vai pegar o trânsito da BR-101 sentido norte do Estado. É bom ficar atento. Agora, os nossos telespectadores estão ainda denunciando. Às vezes denunciam o poder público, às vezes denunciam também o próprio morador. Eu tenho imagens agora de um terreno baldio, onde os moradores pedem providências, claro que do poder público, mas ele pertence a alguém, não é? Pertence ao próprio? Ao próprio? Então, vamos lá. Coloque aí essas imagens. Chegaram agora há pouco. Veja, esse é um terreno baldio, tem até vaso aí, já está prontinho aí, ó. Fizeram uma estrutura, alguém deve estar utilizando esse vaso. Isso é lá no bairro Interlagos. Através do 998506060, o morador denuncia. Pode deixar o vídeo aí rolando. Nos tempos atuais, não dá para a gente admitir um negócio desse. É zika, dengue, chikungunya, entre outras doenças gravíssimas que tomam conta do cenário. Aí a gente vê um negócio desse. Esse banheiro aí é um banheiro improvisado, não é? É um banheiro improvisado lá no bairro Interlagos. E aí, olha só, o acúmulo de lixo é muito grande. Os moradores querem providência. Se esse terreno pertence à Prefeitura Municipal, que ela tome a sua providência. Até porque nós chamamos a atenção sua, do morador. Olha, vamos limpar o lote, terreno. Não vamos deixar o mosquito criar os seus berçários da dengue. E aí a gente vê esse terreno que pertence à Prefeitura Municipal. Então, fico alerta. O morador que nos mandou fotos e vídeos, ele está fazendo, na verdade, um grande alerta também para o poder público. Todos precisam combater a dengue. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E atenção, Soretama. O delegado Fabrício Lucindo vai participar do nosso programa já já. E ele fala a respeito das últimas operações que aconteceram na cidade e que tiveram resultado positivo. Também fala sobre a chegada de pessoas para o período da panha do café. É muito importante ficar atento. Agora eu vou dar um giro de notícias porque várias coisas aconteceram ao longo dessa semana e também nas últimas horas e que interessam aos moradores de Linhares. Por exemplo, uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida ontem, hoje já foi encontrada. Entre outras informações. Vamos saber? Giro de notícias. Põe no ar. A semana foi de poucas ocorrências na BR-101, trecho que corta a cidade de Linhares. Mas entre os casos registrados, há um incêndio deste veículo Kombi. O caso foi registrado ontem no bairro Shell. O motorista percebeu que algo de estranho acontecia com o veículo e depois de constatar muita fumaça que saía do motor, em questão de minutos, a Kombi pegou fogo, que foi controlado com a chegada dos bombeiros. O principal motivo pode ter sido pane no motor do carro que levou ao incêndio. Entre os acidentes que mais chamaram a atenção, está este, onde um veículo tombou depois de fazer o trevo que dá acesso à cidade de Linhares. Tudo aconteceu porque a motorista do veículo não respeitou a sinalização. Para a Polícia Rodoviária Federal, esta é uma das principais causas de acidentes. A estudante Lívia Galdêncio Romanha, de 14 anos, estava desaparecida desde ontem e já foi encontrada. De acordo com a mãe da menor, ela estava na cidade vizinha de Nova Venécia com uma amiga. Com os apelos nas redes sociais, a estudante foi encontrada. Quando desapareceu, a menina deixou uma carta para a irmã, onde diz que não era para ela ficar preocupada porque estaria por perto. Em outro trecho, além de dizer que ama a irmã, ela pediu que a mesma fizesse contato pelas redes sociais, como por exemplo, o Facebook. Luto na educação de Linhares. Foi enterrado hoje o professor de matemática Maurílio de Oliveira Coelho, de 55 anos. Ele morreu ontem, vítima de infarto. Maurílio estava afastado das salas de aula há cerca de 30 dias para cuidar de problemas de saúde. O professor passou mal em casa no bairro Juparanã e foi levado pela família para o hospital Rio Doce, onde não resistiu e veio a óbito. Maurílio deixa a esposa, que é pedagoga, e duas filhas. No Dia Mundial da Saúde, lembrado nesta quinta-feira, estes policiais deram um bom exemplo incentivando a população a fazer o teste rápido de glicemia, que pode identificar o diabetes. Mesmo de serviço, eles pararam na frente do hospital Rio Doce, onde acontecia uma ação de saúde, e fizeram o teste. Ao final, a boa notícia era de que tudo estava em ordem. Os testes continuam sendo feitos em postos de saúde da cidade. Pois é. Agora, quer saber de uma grande preocupação também? A gripe H1N1 está tomando proporções preocupantes. E aqui no estado, existe uma preocupação medonha. É tanto que no sistema de saúde já se fala em combate. Vamos saber dessa informação? Põe no ar. O inverno ainda está longe. Os dias continuam quentes na Grande Vitória. Mas, por aqui, muita gente está procurando clínicas médicas para se vacinar contra a gripe. Isso porque no país já são 71 mortes causadas pelo vírus H1N1, que assusta muita gente. No sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo já apresentaram casos. Os paulistas são os que mais estão sofrendo com a doença, com 55 óbitos. Foram registradas duas mortes em Minas e uma no Rio. No Espírito Santo, ainda não há incidências da doença neste ano. Mas a aproximação do vírus preocupa a Secretaria Estadual de Saúde. Pela proximidade, como você disse, e por ser a gripe uma doença que pode evoluir de forma grave. Então, isso a gente faz o monitoramento da doença, das formas graves da doença. A imunização, que vai ser feita a partir do dia 30 de abril. Temos também medicamento para tratar os pacientes na Secretaria de Estado da Saúde, caso isso seja necessário. Prevenido, esse professor foi a um posto de saúde se vacinar e aproveitou para saber da vacina contra a gripe. A gente tem que se cuidar, não só como tomar a vacina, como também se prevenir dessa gripe, que não é brincadeira, não é uma coisa de fácil. Tem que se cuidar. A dona Francisca também está de olho na imunização. Ela garante que toma vacina todos os anos. Tomo vacina todo ano porque eu acho que ela vai me imunizar, ela vai tentar, né, que eu não tenha problemas mais graves por conta da doença. A campanha de vacinação do governo federal contra a gripe começa apenas no dia 30 de abril e é restrita a alguns grupos de risco. Por isso, muita gente está preferindo pagar cerca de R$ 110 para poder antecipar a prevenção. Aqui no estado, a procura pela vacina subiu 75% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano passado, 872.129 pessoas receberam a vacina contra a influenza no Espírito Santo, número que deve ser maior neste ano. Esse infectologista vê a procura ainda bem antes do inverno com bons olhos. Eu acho que é válido porque nesses 30 dias antes do início da campanha na área pública, as pessoas continuam circulando. Tem muita gente que vai para São Paulo, volta de São Paulo, que vai para o Sul, volta do Sul. E o vírus, ele é trazido e levado pelas pessoas. Então, quem puder se proteger, vai já ficar imunizado contra o vírus e as suas várias manifestações. E, além do mais, a campanha do governo, ela tem grupos específicos a que ela se destina. E a vacina beneficia a todos indistintamente, indistintamente. Então, vale a pena, aqueles que puderem, vale a pena vacinar. É isso aí, é uma preocupação. Seguramente, o sistema de saúde tem que estar preparado para isso aí. Daqui a pouco, de volta, eu vou atender aos WhatsApps. Aliás, você pode interagir ainda. O número é esse aqui, anote aí, 99850-6060 e interaja conosco. Você ajuda a fazer o programa Ronda na TV. Daqui a pouco, de volta, com informações. Segura aí. Vamos lá, de volta com o Ronda. Muita gente registrando aí a presença e a audiência nesse programa. E eu quero mostrar. Pode mostrar lá nas redes sociais, bombando o Ronda na TV. Eu tenho as selfies, né? Olha o garoto, olha aí. O garotinho não deixa de sentar lá do lado do pai dele para acompanhar o Ronda. Obrigado pelo carinho. Não tem o nome dele, né? Que pena, não tem. Olha aí, ó. O cidadão com a camisa do Linhares e tudo. Aliás, esse eu conheço, hein? Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Será que tem mais nas redes sociais? Será que tem? Olha aí, ó. Eu e doutor Oswaldo Ambrósio ao fundo. E aí o telespectador não deixando de registrar. Estou acompanhando, hein? Aliás, o assunto dessa oportunidade era a Lei Maria da Penha. Dá só uma olhada aí, ó. Mais um pequeno que sentou do lado do pai dele, da mãe, para acompanhar o Ronda na TV. E aí os linharenses, ó. Adotando o Ronda na TV. Esse é o programa de Linhares, de Soretama e de Rio Bananau. Você lembra do caso de ontem de uma jovem que foi agredida e o agressor se deu ao luxo de cortar o cabelo dela? Que absurdo, né, gente? Um negócio muito absurdo. Essa vítima deu depoimento, não é? Ontem eu até chamei esse depoimento, não foi possível. Mas hoje eu já tenho essas informações. Então vamos lá. Põe no ar. Eu fui chamada por um amigo para fazer uma faxina no estabelecimento dele, que era um açougue. E eu subi, fiz a faxina e a gente resolveu fazer um churrasco nesse estabelecimento. Aí estávamos todos lá fazendo churrasco o dia todo. Quando deu por volta de 5h40, 6h da tarde, eu saí do estabelecimento com meus dois filhos pequenos e desci para ir para casa, para dar banho neles e dar o jantar para colocar eles para dormir. Aí algumas meninas vieram me seguindo, então eu olhei para trás, nunca imaginei o que ia acontecer. Quando chegou lá na frente, eu fui abordada por duas meninas, uma que estava com a tesoura na mão e a outra que veio, assim, já para me agredir e me jogou no chão e começou a cortar o meu cabelo. Sem justificativa alguma, sem me justificar nada. A única coisa que ela ligava no momento é que eu estava com o marido dela, sendo que eu nunca vi esse tal marido dela, esse homem que ela fica mencionando o tempo todo no vídeo. Você conhecia essas meninas? Não, nenhuma delas. Nunca vi elas. Não sei nome de nenhuma delas. Seus filhos estavam na hora. Como é que estão seus filhos? Como é que foi a reação deles? Então, completamente abalados. O mais velho não quer levantar, está muito traumatizado mesmo e o mais novo fica o tempo todo conversando sozinho e falando o tempo todo do que aconteceu. Falando que, ah, elas cortaram o cabelo da minha mãe. Fica o tempo todo conversando sozinho. Isso que aconteceu. E você, Raissa? Como é que você está? Não sei como. Não tem explicação para como eu estou. Eu fiquei muito abalada, mas agora eu estou bem pelo apoio que eu estou recebendo de muitas pessoas, da minha família. E a única coisa que eu quero no momento é só a justiça. É isso que eu quero. Mas estou um pouco abalada. Claro, não tem como não ficar. Você morava só você com seus filhos? Sim. Só eu e meus dois filhos. Você chegou a mudar até de endereço? Sim. Não tem como ficar num bairro desse, mas... Você desconfiou de nada na hora? Não. Nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca, nunca, nunca passou. Eu nunca fiz nada para ninguém. Não devia nada. Não me envolvia com o meu casado, igual ela pronuncia o tempo todo que eu estava com o marido dela, sendo que eu não conheço esse tal marido. Então, nunca imaginei que isso ia acontecer. Nunca. Mas, gente, eu estou aqui estarrecido de ver. Isso é um crime. Um crime que precisa ser combatido, sem dúvida alguma. Uma violência muito grande. Agrediram a mulher e cortaram o cabelo dela ainda, colocando-se numa situação realmente de... A polícia precisa tomar uma providência com isso, seguramente. Lá em São Mateus, em São Mateus, esse caso ganhou uma grande repercussão. Agora, eu nunca vi um negócio desse. Alguém ser agredido. Tem essa imagem de novo? Eu posso usar de novo essa imagem? Alguém ser agredido e, de repente, o agressor vai lá para fazer a maldade completa. A pessoa vai lá e corta o cabelo ainda. Olha só como é que ficou a vítima. Essa aí é a vítima, que agora resolveu falar. Mas, olha que violência, gente. A intolerância é muito grande. O que a gente está vendo aí nada mais é que intolerância. Não é? É a intolerância pura das pessoas. E é uma mulher. Nós não estamos falando de agressão de homem para a mulher, não, viu? É de mulher e mulher. Aí, depois, o Brasil se volta para uma violência só, que é a do homem para com a mulher. E a mulher agressora? E essa aí, ó? Como é que o Brasil, as pessoas vão encarar esse tipo de mulher que existe? Olha só que maldade. Tem tamanho uma maldade dessa? Seguramente precisa ser punida. Não há informações ainda, não há informações ainda de prisão dessa pessoa. Não há informações. Mas é claro que a vítima quer que a polícia tome a sua providência. E ela precisa tomar, sim. Até para moralizar, não é? Até para moralizar para outras pessoas não tomarem essa mesma atitude, que é cruel, banal e extremamente repulsiva. Seguramente, extremamente repulsiva. Olha, daqui a pouco de volta, nós ainda estamos aguardando o delegado Fabrício Lucindo, que marcou entrevista aqui no Ronda na TV para abordar diversos assuntos importantes para a Soretama. Daqui a pouco eu volto com essas informações. Então, marcou e veio o delegado Fabrício Lucindo, que representa o Soretama. Delegado, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Só falando aí no nosso microfone, não é? Para que as pessoas possam interagir conosco também através das redes sociais. Olha, são vários assuntos que nós vamos abordar aqui. Nós temos três minutos aí, não é? Mas, delegado, o povo de Soretama agradeceu muito a sua chegada lá, porque o crime, ele foi combatido de uma forma diferenciada e muita gente na cadeia, não é? É positivo. Não só a minha presença, mas os policiais civis e militares que trabalham na cidade também resolveram muitos crimes, prenderam muita gente envolvida em crimes. Pois é, eu tenho imagens e eu quero pedir essas imagens aí de vários casos, inclusive os últimos, que a delegacia conseguiu resolver. Esse é o caso mais recente de resolução. Como é que foi chegar ao matador desse rapaz aí? 20 tiros deram contra esse rapaz lá em Soretama. A polícia registrou-se no dia 1º de janeiro, não é? E aí como é que foi chegar a esses autores aí que já estão presos, inclusive, delegado? Pois é, esse caso deu um bastante trabalho, porque logo após o crime, esses elementos fugiram e se esconderam no município de Aracruz. Então nós conseguimos, através de levantamentos, localizar o esconderijo dos bandidos e conseguimos, graças a Deus, surpreendê-los e prendê-los pela prática de período em tempo de reação. Esse aí é o Giovanni, não é? Que estava envolvido, o outro lá atende pelo apelido de Baianinho. Mas esse aí foi mais um caso que chamou muita atenção. Esse rapaz deve ter perdido o benefício dele, hein? É porque ele é deficiente, seguramente estava recebendo lá o benefício, mas entrou para o mundo do crime. era um assaltante de posto de gasolina. Só assaltava posto de gasolina esse rapaz que apareceu? Depois eu falo sobre essa foto aqui. Ok, ele assaltou alguns postos de gasolina no ano passado. No ano passado nós tivemos uma onda de assaltos a posto de gasolina. Graças a Deus conseguimos prender algumas quadrilhas e houve uma pacificação desse tipo de crime. Esse elemento foi preso porque ele foi identificado nas imagens como um autor de dois roubos a posto de gasolina no ano passado. Pois é, eu queria que deixasse as imagens lá, é esse aqui. E aí vem a foto seguinte, que nessa semana a polícia anunciou que aquele pessoal que apareceu logo depois aí, por gentileza, a próxima foto, a próxima foto, por favor, é essa aí. Esse povo todo aí está sendo acusado pela polícia de associação para o tráfico. A polícia já levou todo mundo para a cadeia, né? Pois é, esses elementos foram flagrados no momento que eles estavam cortando o material entorpecente para a venda. Então a polícia civil e a polícia militar em ação em conjunto, conseguiu prendê-los e identificar todos, inclusive as pessoas que forneciam o material entorpecente para que ele fosse vendido. Aí diante desses resultados todos que a gente está vendo, e nós fizemos questão de mostrar, é um trabalho muito sério da polícia em Soretama. Ela tem contado muito com a participação do povo. É o povo que tem tido aquele 50% de participação, delegado? Com certeza. A população de Soretama, ela confia na ação da polícia civil, confia na ação da PM, e imediatamente, logo após as ocorrências criminais, nós recebemos diversas denúncias anônimas de pessoas que querem colaborar com a polícia para que os crimes sejam elucidados. Isso é importante. Eu estou mostrando imagens de Soretama agora. Antes eu mostrei imagens da delegacia. E é aqui que eu quero finalizar essa entrevista importante, porque o município passa hoje por um momento importante, que é o da panha do café. Aí muitas pessoas vão morar aí, ó. Tem até a câmera lá, ó. Que pena que nós não estamos usando ainda essas imagens. Mas aí, delegado, vem a panha do café, muita gente vem de fora para ocupar espaço nessa cidade. Isso traz uma grande preocupação para a Soretama também, não é? O que é recomendável? Tem muitos cafeicultores nos acompanhando. Bom, a gente colocou as portas da Polícia Civil abertas para os sindicatos produtores rurais e para os produtores rurais da região de Soretama que, ao fazerem a contratação dos trabalhadores, procurem a Polícia Civil ou os sindicatos produtores rurais para que a gente possa verificar a origem dessas pessoas. Para a gente possa fazer um cadastramento desse pessoal que vai trabalhar aqui na nossa colheita e no nosso município. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu que agradeço, José. Estou sempre à disposição de você e de toda a população de Soretama. Pois é, o delegado veio para cá. Como é que é? Ruti, Chapadão das Palminhas. Um abraço para você. Aliás, a Ruti está mandando um abraço para o delegado Fabrício Lucindo. Ela gosta muito do senhor. Um abraço, Ruti. Eu gostaria muito de visitá-la um dia aí no Chapadão das Palminhas. Olha que legal. Um abraço para todos aí em Chapadão das Palminhas. Amanhã nós estaremos de volta com muito mais informações. E é claro que o delegado Fabrício Lucindo vai voltar aqui em outras oportunidades. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.